Vocês estão curtindo o Teco de Espírito Santo? Pachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Pachorrada vai rolar Espirro lança Ai, tu conhece o Gugu? Ah, não conhece não Ele lançou piquezinho E a novinha vai no chão Ai, sentando, 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 sentando na onda do gin Ai, sentando, 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 sentando na onda do gin Oi, tu conhece o Matheus do 2M? Ah, não conhece não Ele lançou piquezinho E a novinha vai no chão Desce, 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 desce Jerequinha safada Desce, 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 desce Tá falando que me ama Mas amor de vagabundo é só na cama Então para de besteira Para com essa ideia Quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu perdi lá Quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu perdi lá Quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu perdi lá Quer me namorar Tá emocionada Eu já te falei Eu perdi lá Eu já te falei Eu já te falei Eu já te falei Bom dia, bom dia Dropa, dropa do 2M E te chamo pra piscina Bom dia, bom dia Ateus, ateus do 2M E te chamo pra piscina Ela quer puxar na guia Quer tomar banho de piscina Ela quer puxar na guia Quer tomar banho de piscina Vamos fudir, vamos fudir Bud-budir na piscininha 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 Eu conheço um lugar, no seu CD que tu vai me mamar Na viela, vielinha, atei de lado Sua calcinha de fogo caralho Na taxota, onda do verguinho Que você goza Na viela, vielinha, atei de lado Sua calcinha empurra o caralho Na taxota, onda do verguinho Que você goza Manda ela vir sem calcinha que eu já tô sem cueca Escutando o DJ Gugu, a safada se revela Escutando o DJ Matheus, a safada se revela Pode esclanar, pode esclanar, mas tira a sua capixada Tá aí, papapá Não é só os pancamentos aí Ela joga o cabelo, ela desce até o chão Ela joga o cabelo, ela desce até o chão Ela me viu em vitória, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu corpo E o outro amatajado, o cabelo portadinho Com a fada da Lacoste, vindo de pininho DJ Matheus que falou que essa mina é mercenária Na Xota, ela é rica, não puxinha, é milionária DJ Matheus que falou que essa mina é mercenária Na Xota, ela é rica, não puxinha, é milionária Tchau, 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 tchau I love you baby Vai botando a mão no chão A Chuca de ara nobre só que é os piados de palela Nós de vôde, vôde, vôde a xeira em cadelas A chuca de ar é nobre, só que é o cia de padela Nós que pode, 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 é a terra e cadela A chuca de ar é nobre, só que é o cia de padela Nós que pode, 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 é a terra e cadela A chuca de ar é nobre, só que é o cia de padela Nós que pode, 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 é a terra e cadela Meu 7 Vem com a mão no calcanhar Pena com a mão no calcanha Branzão, Branzão pra caramba, banho é só piranha trans Vai, faz isso sentar no pau de bandido